Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 19 de agosto, um dia especial para todos nós aqui do SBT. 40 anos de vida e nós comemoramos junto com vocês aí de casa. Veja os destaques de hoje aqui no 2ª edição. Exclusivo, SBT tem acesso a depoimento de vítima de tráfico internacional de mulheres. A história parece roteiro de filme, mas é vida real. E partiu daqui, do Rio Grande do Sul. Já, já os detalhes. Mais duas mortes e novos casos confirmados. Saiba como estão os surtos de Covid-19 em hospitais da capital e no interior. Menos de um mês depois da neve. Temperaturas perto de 40 graus no estado. O calorão em pleno inverno vai continuar? A gente já responde. Vamos trocar o chimarrão pelo sorvete. É, o SBT Rio Grande, 2ª edição. Começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E é nesse clima de troca do chimarrão pelo sorvete que a gente começa o 2ª edição de hoje perguntando que calorão é esse, hein, minha gente? Olha, não foi fácil. A quinta-feira foi de verão em pleno inverno. Um dia de verão clássico. Olha, lá em Porto Xavier, no noroeste gaúcho, fez 37,5 graus. A maior temperatura hoje no território gaúcho. Vamos aproveitar esse clima, um pouco mais gostoso. Aí vamos pra rua. Porque a Lini Schneider passou um sufoco danado hoje lá no Vale dos Sinos. Eu costumo falar que o Vale dos Sinos é, pela geografia, um grande panelão germânico, né, minha amiga? Boa noite, Lini. É verdade, Shemali. Boa noite, boa noite a todos. E ainda tá quente, viu? Esse termômetro atrás de mim marca agora 27 graus. Claro, não tanto quanto no meio da tarde, quando ele chegou aos 37 graus aqui em Norumburgo. Um calorão danado que, segundo os meteorologistas, 15 graus acima da média temperatura para essa época do ano. Esses picos de calor no mês de agosto, eles são comuns, sim, mas não tanto quanto hoje. Por causa das altas temperaturas, os jovens que estavam aqui na Praça do Imigrante, no meio da tarde, aproveitaram para se refrescar. É uma cena típica, mas dos dias de verão. Quem saiu cedo de casa teve que enfrentar aquele famoso efeito cebola de ficar andando com um casaco embaixo do braço. E o sorvete que tu comentou, Shemali, deu para tomar ele sem culpa no dia de hoje. Ao mesmo tempo, o calorão também traz certos desconfortos para algumas pessoas. Vamos ouvir. Teve que sair com um monte de casaco aí, agora tá com o casaco na mão. Sim, trabalho cedo. 3 horas da manhã tava frio. Já me ataquei e daí já tinha que consultar. Fiquei bem ruim da pressão, já me sentiu pressão. Meu pai, o céu. Eu tô um sorvete bem gelado, mas aquele gelado mesmo. Ficou gelado pra poder me trancar a alma. Até eu ganhei sorvete hoje, Shemali. Oba! Olha só, lá em Campo Bom, gente, o termômetro marcou 36 graus. É a maior temperatura do mês de agosto dos últimos 37 anos. Pensa bem, aí na capital fez 34 graus e meio. Nos últimos 100 anos não fazia tanto calor aí. Não foi o pico hoje da máxima na capital, mas um dos dias mais quentes dos últimos 100 anos. E de acordo com a nossa meteorologista Estael Círias, esse calorão todo já tá pra se despedir. Vamos ouvir o que ela diz. No sul do Brasil, o extremo de calor esperado era pra esta quinta-feira. A perspectiva para os próximos dias ainda é de abafamento, é de temperatura em alguns dias alta pra esta época do ano, mas sem extremos. Eu me lembro, Shemali, que há uma semana a gente tava com temperaturas perto de zero grau, quinta passada. E quando a gente olhava na previsão e via esse calorão todo, ah, bem capaz, né? As pessoas até duvidavam que ele fosse acontecer. Tá aí, minha gente, um dia típico de verão. Então, eu aproveitei pra lavar toda a roupa que tinha em casa, porque a fulha já tava transbordando. Em umas quatro máquinas, isso foi perfeito. E botar na corda e economizar luz, né? Não precisa botar na máquina de secar. O sol ao natural vai secando as roupas. A gente faz uma economia já também, né, Aline? Com certeza, Shemali. Tá certo, minha amiga. Obrigado, bom trabalho pra ti aí. No Vale dos Sinos, tá lá 27 graus, mas olha um abafamento. Abri a porta do estúdio ainda há pouco aqui, gente. Olha, realmente quente, hein? Num bafo bastante quente aqui no alto do Morro Santa Tereza. O estúdio tá com 22 graus. Eu tô na moleza aqui, né? Na rua, tá bem mais abafado. Nesse momento ainda, a chuva vai se aproximar, como a Stael disse. Essa temporada de verão, de veranico de agosto, vai se despedindo já a partir da noite. Desta quinta-feira, sexta, deve ser mais já diferente a partir de amanhã. Falamos agora de vacinas contra a Covid. Faltando menos de uma semana pra chegar na data prevista pelo governo pra imunizar toda a população adulta aqui no nosso estado. Muitos municípios aceleram a imunização. Aqui em Porto Alegre, tá aí as imagens? A vacinação chega amanhã nos jovens de 19 anos. Essa faixa etária permanece durante todo o final de semana. Serão 12 unidades de saúde, mais o drive híbrido lá no Bourbon Valig. São esperados aí em torno de 16, 17 mil jovens nessa faixa etária aqui na capital dos gaúchos. Canoas, aqui na região metropolitana, chega na vacinação dos jovens de 19 anos nessa sexta-feira. E atenção, fará a balada da vacina. A Loistância Velha fez escola, hein? Essa ação vai começar às 8 da noite e vai durar 24 horas. É isso mesmo. A balada será em forma de drive-thru no Parque Eduardo Gomes. Atrações, DJs, dançarinos e artistas circenses vão participar desse evento todos voluntários. A cidade de Canoas teve o pedido de remanejo de vacinas atendido pelo estado e pode ampliar a imunização. Imunização, portanto, aí as cidades acelerando, o prazo do governo está chegando e a gente está com esperança realmente que seja cumprido a promessa do governo do estado de imunização de todos os gaúchos, pelo menos com a primeira dose. Até o final, é final de agosto, né? É isso aí, finalzinho de agosto. 25, 25 de agosto, Matheus Jiglio me reforça a memória aqui. Agora, falando, a gente sai um pouquinho da esperança para notícias que nos deixam preocupados. Nada boas para a saúde do nosso estado. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, confirmou 14 casos da variante delta do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Um caso da variante indiana também já havia sido confirmado pelo Hospital Conceição. O paciente, infelizmente, acabou perdendo a vida. Vamos conversar com a Nanda Miller na redação, porque esse surto continua preocupando. Faz em torno de 10, 12 dias que o surto está no Hospital Conceição, também no Clínicas e em hospitais do interior do estado, né, Nanda? Boa noite. Boa noite, Chemale. Boa noite a todos. Fecha já duas semanas, né, que esses surtos vêm acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. E com essa confirmação que você trouxe, Chemale, são 66 já os casos da variante delta confirmados pela Fiocruz. E ainda 95 estão em análise, seguem em análise. Isso quer dizer que o número pode aumentar consideravelmente nos próximos dias. E lembra do Hospital Conceição, que a gente vem trazendo aqui todos os dias a atualização do número de casos? É lá que se concentra o maior surto aqui no estado? Pois é. Um dos casos confirmados hoje pela Fiocruz da variante delta vem de lá, vem de um paciente que acabou falecendo no Hospital Conceição. Era um homem de 78 anos, ele tinha doenças cardíacas, ou melhor, doença cardíaca renal e obesidade, várias comorbidades. Ele faleceu no dia 8 de agosto e foi confirmado hoje, então, que esse óbito foi realmente decorrente da variante delta. E além disso, Chemale, além dessa morte, que já havia sido contabilizada anteriormente, o Hospital Conceição registrou mais duas mortes nas últimas horas. Já são 14 óbitos nesse surto. Um deles de uma mulher de 82 anos, que também tinha comorbidades, e de um homem de 64 na mesma situação. Vale lembrar que entre pacientes e funcionários do Hospital Conceição, já são, então, 14 mortes e 136 casos confirmados. Esse é o maior surto aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é só na capital, Chemale, que esses casos de surtos estão preocupando. Em Nova Petrópolis, na Serra, por exemplo, um lar de idosos começou também a registrar casos em número expressivo no dia 14 de agosto. E já são 32 casos positivos e uma morte. Em Carazinho, são 35 pessoas infectadas, também em um lar de idosos. Em Não Me Toque, a situação não é diferente. Surto começou ainda em 11 de julho. São 4 óbitos confirmados, 4 pessoas acabaram falecendo e 24 casos confirmados entre pacientes e funcionários. E em Ibirubá, o surto acontece no Hospital Anis Dias. Já tem 3 mortes e 42 casos confirmados. Entre funcionários, pacientes e pessoas que frequentam o local. A gente acaba registrando, Chemale, que esses casos, muitos dos surtos, eles acontecem em lares de idosos. Porque, infelizmente, mesmo com a vacinação, a população idosa, que geralmente tem já as comorbidades, as doenças associadas, tem um risco maior. Mas isso não significa que a gente não deva se vacinar, né? Chemale, tem que continuar vacinando. A vacinação é fundamental para que a gente possa continuar diminuindo esses casos de coronavírus. Tá certo, Ananda Miller. Obrigado pelas informações. A vacina contra a Covid é o único caminho que nós temos para vencer essa pandemia de verdade. Agora o assunto é exclusivo. A gente fala sobre um caso internacional que tem todos os elementos de um filme ou de uma novela. Só que partiu aqui do Rio Grande do Sul. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coman, que acompanhou essa investigação da Polícia Federal. E os detalhes são impressionantes, chocantes, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemale, são mesmo, viu? O SBT teve acesso exclusivo ao depoimento de uma jovem gaúcha que foi vítima de exploração sexual. Um empresário foi indiciado pela Polícia Federal por um esquema de aliciamento, de prostituição no exterior. A jovem, inclusive, chegou a ficar refugiada numa embaixada para se proteger. Mas eu vou contar todos os detalhes agora na reportagem, Chemale. A jovem de 18 anos morou seis meses com o namorado, o empresário Bruno Nunes Ramírez, nesta casa de Porto Alegre. Com a promessa de ganhar muito dinheiro, aqui ela já era obrigada a fazer vídeos pornográficos. Em depoimento, contou que ficava presa e que tinha que perder peso e malhar até não conseguir caminhar. Em agosto do ano passado, o casal se mudou para Belarus, leste europeu. A gaúcha relatou que era forçada a se expor a práticas sexuais transmitidas pela internet, trabalhando até 12 horas por dia. Segundo ela, a meta do empresário era montar um estúdio gigante com 10 meninas, e ela seria o braço direito do cafetão. As mulheres aliciadas eram marcadas com uma tatuagem. Geralmente é o sobrenome do dono, do empresário, e ocupa quase que a totalidade da largura do quadril da moça. É uma tatuagem enorme. A vítima fugiu em setembro e ficou refugiada na Embaixada do Brasil, em Belarus. Bruno foi preso com a ajuda da Interpol e extraditado no início do ano. A Polícia Federal concluiu o inquérito nesta semana e indiciou o empresário pelos crimes de tráfico de pessoas, cárcere privado, estupro, tortura, lesão corporal e condição análoga à escravidão. O pai do empresário também foi indiciado por participar do esquema. Ela sentia que não teria condições para fazer nada na vida dela, ela não teria capacidade para nada. Ou seja, eles conseguem, além de roubar o sonho dela, tirar qualquer possibilidade de luta. Ela se entrega e acha que ela só serve para ser um objeto mesmo. É esse depoimento que a nossa produção, a Mônica Rossi e o Lucas Abate, conseguiram com exclusividade, chama-lhe é absurdo, assustador. Em nota, a defesa do empresário alega inocência e considera o indiciamento absurdo, porque, segundo a nota, partiu exclusivamente de uma denúncia fantasiosa da suposta vítima. O advogado do Bruno ainda disse que a prisão é injusta e ilegal e que a mulher, na época, era namorada do empresário. Xemali. É, tá certo, Lu. É a defesa, né? Fantasiosa, muitas vezes, é a defesa desses investigados, né? É um circo, né? É um tribunal, é um circo. Estão no direito deles agora. Os detalhes, o inquérito, os depoimentos que a nossa equipe teve acesso com exclusividade são estarrecedores. Eu conversei ontem com o delegado João Luiz Rocha, da Polícia Federal, e olha, detalhes que nós, em respeito a você aí de casa, não vamos levar adiante. É repugnante, é nojento, e pensar que pessoas, acima de qualquer suspeita, consomem esse tipo de material na internet. Tem essa... Uma coisa é fetiche sexual, outra coisa é essa doença psíquica que essas pessoas desenvolvem em consumir esse tipo de material produzido, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma por coação, por extorsão, por cárcere privado. Merece todo o respaldo essa investigação da Polícia Federal. Falando ainda em operação, só que da Polícia Civil, foi fechado um ponto de tráfico de drogas e nove bandidos presos. Aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o destaque inicial do nosso Giro de Notícias. Ao todo, dez membros da associação criminosa foram indiciados por associação ao tráfico de drogas. Dos nove presos, seis já estavam na cadeia e um está foragido. O grupo ligado à outra facção era denominado morto de fome, e usavam o ET como símbolo. Nas imagens captadas pelos policiais, é possível ver os suspeitos escondendo drogas e engradados de bebidas. O ponto de venda de drogas era em frente a uma lancheria que não teria qualquer relação com o tráfico. Em Gravataí, um ladrão invadiu uma casa no bairro Garcês e roubou diversos objetos se passando por visita. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso que age como se conhecesse os moradores. Ele bate palmas, aguarda e força a entrada da casa. Na sequência, ele sai carregando objetos para dentro de um ônix estacionado na frente do local. De acordo com a polícia, ele levou eletrodomésticos, eletrônicos e objetos de valor e ainda não foi identificado. Também em Gravataí, um grave acidente envolvendo uma moto foi registrado na madrugada. O veículo segue sozinho pela via quando bate em um poste. O piloto cai desmaiado. Já o carona tenta se levantar do chão, mas volta a cair. Logo atrás, vinha uma viatura da polícia que presta os primeiros socorros. O condutor da moto está em coma no hospital e o carona se recupera dos ferimentos em casa. Um caminhão bateu em uma banca de frutas no começo da manhã de hoje na região central de Porto Alegre. Conforme testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu na estrutura, que fica na esquina da Avenida Independência com a Rua Garibaldi. O proprietário da banca disse que perdeu tudo. Ninguém se feriu. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, depois da vitória, o respiro para o tricolor do Brasileirão. Será mesmo, Jeremias Werneck? Olha, Xemalho, uma grande vitória. O resultado foi muito bom, mas a sequência é um baita do desafio. A gente fala sobre isso depois de observar. Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insiste em me rodear Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa O tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que bote, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir É, 40 anos pra quem assistiu Domingo no Parque com Silvio Santos quando era criança Não tem como não abrir um belo sorriso Parabéns pro SBT Parabéns pra você Que nos dá honra Dessa audiência A gente fala agora De esporte que é sinônimo de alegria Porque o Grêmio Venceu mais uma, gente Venceu o Cuiabá Ganhou um respiro no Brasileirão Aquele 1x0 Mas com uma pinta de goleado Porque antes De uma sequência de batalhas Antes de fechar O primeiro turno do Brasileirão Assunto pro meu amigo Jeremias Werneck É bem por aí, né? É pinta de goleada Mas a sequência, meu amigo Boa noite Boa noite, Jamal Boa noite pra todo mundo que tá com a gente aqui no 2ª edição 1x0 com cara de goleada Aquele 1x0 Um prato arroz com feijão Que é um banquete Foi isso O Borja fez de pênalti no início do jogo Lá na Arena Cuiabá E ajudou demais Ajudou demais, Jamal Porque a diferença em relação ao Cuiabá Na classificação Era muito grande Então, com esse gol O Grêmio não deixou o Cuiabá escapar O Grêmio continua sendo o 2º pior time do campeonato Mas, com essa vitória Na próxima rodada pode subir mais E o Filipão, depois do jogo Falou sobre as contas que ele faz Pra tirar o Grêmio do Z4 Vamos ouvir e ver o Filipão aí O pensamento ideal De que aos 50 minutos de jogo No estádio do São Paulo Com uma equipe que brigava conosco Ficássemos defensivamente resguardados Teríamos mais um ponto Então, é com um ponto Um ponto e outro ponto Que nós vamos Daqui, quem sabe 7, 8, 10 jogos Estar fora da zona de descenso Bom, vamos botar de cara a classificação aí Repara comigo, Chamalho O Grêmio chegou a 13 13 pontos No final de semana Pega o Bahia Se vencer o Bahia sábado Aqui em Porto Alegre O Grêmio pode ultrapassar adversários E dar um up Depois do Bahia tem o Flamengo Copa do Brasil E aí, na sequência Pega o Corinthians de novo em Porto Alegre O Galo, rapaz A máquina do Cuca E depois o Ceará É uma sequência torta Mas dá É isso aí Vamos ter fé, né Vamos ter fé Que tem que virar essa página do brasileiro Pelo menos Fora da zona da degola Grande Jeremias Werneck Valeu, meu amigo A todos que acompanharam Essa edição especial de 40 anos Nosso muito obrigado Olha, amanhã Eu subo a Serra 11h30 da manhã Lá de Gramado Ao vivo Em Cantos de Inverno Junto com o André Rar A gente vai fazer um barulho Lá em Gramado Vamos chamar Matérias especiais Tudo de bom que a Serra Gaúcha tem Glauco Paza Vem pra cá Pro segunda edição Muito bem representado Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau